Fala povão, muito bem, só deixa eu checar aqui rapidinho pra ver se o volume tá normal Beleza, e a captura, vamos ver aqui, cara faz muito tempo que eu joguei isso aqui no emulador Coffee 2002, leto configure, tá tudo normal né, até o single port tá em 1 Eu sempre fico jogando modo de um round, ou melhor, eu costumava fazer isso, já faz muitos anos que eu não jogo mais coffee assim, diariamente igual eu gostava de fazer Mas assim, você sabe como que é, a prática nunca vai embora né, pelo menos eu acho Então vamos para o modo arcade e vamos jogar na roleta A roleta é sempre... peraí, como é que é a roleta daqui mesmo? Ah, não tem personagem escondido aqui não? Ah, tem o Rugal, Rugal Rugal chefe ainda Ah, eu tive duas versões da 2002 no... no Playstation 2 Eu tive a... eu tive essa versão normal aqui, não tem, que só tinha a King e o Shingo E eu acho que tinha o Kusanagi já desbloqueados O... o Shingo e a King, eles estavam escondidos dentro daquele bloco preto ali da interrogação, não tem? Que apareceria o nome dos personagens, eu acho Onde tá o Rugal aqui nessa versão E... e... agora... aí depois eu tive a Ultimate Match né, a Ultimate Match já era a versão definitiva do... Do... do 2002 Bem não Nossa Os dois deram... os dois deram um carrinho no outro, mas... quem tinha menos vida era o Dell Nossa, cara, a Sherm da 2002 Às vezes eu até esqueço que aqui na 2002 é uma mulher gigantesca A Mary parece uma criança do lado dela Tudo bem, a Mary também não é uma mulher gigante né A Mary tem o que? 1,60 e pouco de altura? Uma mulher... é uma mulher linda só que baixinha né O Tony que é... o Tony que é... como se fosse alguma novidade alguém... alguém ter a Blue Mary como waifu né Mas o Tony é gamado na Blue Mary As minhas waifu sempre vão ser a Shang-Fei e a Yuri né Uma vez eu... eu acho que eu já devo ter contado isso pra vocês Eu tinha uma amiga que ela cuidava do fliperão do pai dela Então um dia eu tava lá falando com ela E ela falou, ah, vamos ali nas máquinas que eu vou jogar Caramba, foi muito rápido Cara, eu nem lembro como que a gente faz combo aqui estourado com a Blue Mary Rapaz, eu nem tô lembrando dos comandos ó Nem lembrei dos comandos, nem lembro como que é o Whipper dessa mulher aqui Eu realmente não lembro como que é o Whipper Aí ela começou a jogar... a minha amiga começou a jogar em 2002 E eu fiquei perguntando pra ela quem que eram os caras do jogo que ela achava bonito, não tem? Porque normalmente o molecada sempre discutia isso É uma coisa totalmente saudável Aí... um dos caras que ela falou que não, que ela não acha nem um pouco bonito era o Yashiro Caramba, o Yashiro segurou os dois hits do... Do Rory e do Robert Peraí, o Whipper do Robert não é com os dois pés? Os dois chutes? É Ah, pegou! Pelo menos Eu não vou poder fazer aqui pra vocês exibição de Whipper, tá? Porque eu nem lembro os comandos dos Whippers aqui no arcade Os comandos foram trocados na versão de console, né? E na versão de console você pode pausar o jogo e ver como que é o Whipper Mas aqui no arcade, só se eu me lembrar Cara, a Maylinha, ela tinha... ela pode se transformar, né? Se você apertar três botões Se você apertar três botões, ela se transforma numa outra versão dela E ela tinha um especial que eu gostava muito Só que era uma... era horrível pra pegar Que ela jogava o que era pra cima Ela pulava e fazia dezenas de hits Atacando no ar com o inimigo no chão tomando os hits, não tem? E aí no final ela fazia a pose e o cara explodia Mas eu não lembro se aquilo era especial Era especial, né? Não era hiper, não Não era secreto, como algumas pessoas falam Cara, tem um gato Tem um gato miando muito alto Ela voltou, né? Eu não devo ter falado isso nos outros vídeos Mas começou a vir gato no cio aqui de novo Atrás da gata daqui de casa Agora que ela tá velhinha, cara Se ela já não dava moral quando era mais nova Ih, cadê o shuriu aqui do Billy aqui? Ah, com chute tem Com chute tem, mas O shuriu com mão dele não tem não É verdade, né? Eu tô devendo pra vocês há muito tempo Um gameplay da KOF XIII Mas eu nunca consegui jogar aquele jogo direito É um dos jogos de luta que os comandos não te obedecem muito bem, não tem? Enquanto a Capcom conseguiu fazer A Capcom conseguiu fazer A Capcom conseguiu fazer A Capcom conseguiu fazer os jogos dela ficar com o comando funcionando direitinho A SNK foi pelo comando contrário Ela foi pelo caminho contrário Eu conseguia jogar todos os jogos da SNK Quando ela lançou a KOF XIII Eu não consegui fazer quase nada no jogo, cara Tá, o véio, ele continuou apelão como sempre foi Mas ele... Ele tá... Ele precisa beber a cachaça Pra poder fazer alguns poderes Eles deram essa limitação pro véio O especial do véio é rápido, mas nem tanto Nossa, pegou o counter Pena que o primeiro hit já matou Olha a Shang-Fei lá atrás Também, meu amigo Olha o tanto de panelinha de Jin-Soon na frente dela Pra quem jogou KOF 99 Lembra que ela carrega Ela tem uma daquelas cumbuquinhas de Jin-Soon ali com ela, né? Nem não, rapaz Aqui é a experiência O problema é que eu não sei Olha lá Ih, o Shoryuki dele não pega em seguida Ih, era o último da máquina Eu nem lembrava de ter ganhado do End Aí, ó Essa mei-linha que tá na foto de comemoração aí Ela é a mei-linha que tá com a blusa sem manga, ó Que é a segunda versão da mei-linha A mei-linha normal, ela tem uma manguinha curta ali Tá, essa equipe aqui já tá legal Ah, vamos de Hyoumo que eu... Eu até jogo com a Vice Mas com a... Com a Whip, eu nunca peguei o jeito com ela Claro que não se compara com a... Não se compara com a... Com a Angel, né? A Angel tem que fazer curso pra jogar com ela Nossa, o golpe dela já... Tava no meio do meu Shoryuki quando o golpe dela foi atingido Quer dizer que o golpe dela tinha um nível de transparência ali Eu tinha um amigo que ele não admitia esse cenário aqui, velho Ah, o Reverso do Hyoumo é uma voadeira nesse jogo Tinha até esquecido E a voadeira do Hyoumo é um chute... Eu sei, o Hyoumo tem duas voadeiras nesse jogo, né? Que é uma coisa que algumas pessoas demoraram pra perceber na época Tem a voadeira normal... Olha lá Olha lá, ó... Só que se você segurar pra cima no ar Você faz a voadeira normal Então pula segurando pra cima que ele dava aquela voadeira padrão dos jogos antigos Eu acho que o Hyoumo é o item SaaS, não é? Eu acho que é E o Tom T, é claro Se você pular normal, o Hyoumo faz um chute aberto Como se ele chutasse pra trás e viesse com a perna assim, normal, não tem? Olha lá, ó Agora pula segurando pra cima Na diagonal, tá? Mais outro aí Pior que o... Não! Saiu o Rol Chocó Nossa! Eu sabia Eu tava prestes a dizer isso pra vocês O Hyoumo não deve ganhar do socão do Ralf Mesmo o socão não sendo um super, cara Caramba, nem arrancou vida Que sacanagem, joguei as barras fora, velho A Vice é uma personagem que não tem combos altamente complexos, mas os combos dela arrancam muita vida Caramba, a voadeira da mulher não saiu Eu apertei o botão tão atrasado Eu apertei o botão tão atrasado E não saiu Muito bem Ih, de novo eu não percebi que eu tava enfrentando o último da máquina Cara, parece que esse jogo é meio rápido, né? É, tirando o set branco O set albino Os outros dois são personagens legais Vamos jogar com o Terry primeiro O legal é que eles vieram combinando, né? Tá todo mundo de verde Ih, o Heizentaku do Terry aqui Voltou a ser pra baixo e pra cima, né? Eu não gosto, não gosto Eu prefiro quando é movimento do Shoryoku Mas ele tem o chute forte pra frente Gancho na diagonal, né? Porque pra baixo com o soco dele ele só dá um soquinho E aí você faz o chute forte pra frente Que o Terry dá uma bicuda assim direto Não, é esse chute giratório que ele tá fazendo aí E aí você faz o gancho diagonal e faz o burning O Terry é um dos poucos personagens desse jogo Se não o único, né? Que em vez de ele emendar um soco forte e um fraco Ele faz dois golpes fortes É o chute forte e o gancho diagonal E depois um poder ou um super, né? Para de desviar, Biri Caramba, você é subchefe Não pode roubar assim, não Caramba Tudo bem, eu botei no level 8 Mas não exagera, né? Não Ainda bem que o fogo não chegava Eu tentei fazer especial Mas não saiu o comando Agora vai ter que ficar tudo Nas mãos da Yuri O Seth, eu nunca aprendi a jogar com ele, cara Nunca, eu nunca vi graça nesse personagem Fora que quando alguém jogava com ele na KOF 2000 Era sempre um round fácil de vencer Porque a molecada na época tava programada Pra você ir pra cima dele E ele fazer o... E o cara fazer o contra-ataque Eu falei, velho, para de fazer esse contra-ataque aí Que eu não vou pular em você atacando E não tinha jeito, cara O nego achava que eu tava mentindo E eu pulava sem fazer nada O Seth botava as mãozinhas pra segurar E eu fazia um super nele Pronto Claro que tinha que dar um segundinho ali, né? Senão o Seth segurava seu especial também E era meio humilhante Que isso? Para de errar vocês duas aí Ué, não pegou? Não pegou o Shoryuken depois do... Aí, eu tenho que pegar Não, devia ter feito... Ah, mas dá pra fazer ainda Ela tem o... Ela tem o especial dos três socos, né? Só que em vez de Shin Shoryuken É Shin Joyata É SNK Fazendo piadinha com a Capcom, né, cara? A Yuri faz o... Ela faz o Shoryuken de três golpes Igual do Ryu E ela faz o especial da tela branca Do Akuma na KOF 2001 É piada, né, cara? Será que o Shang é apelão aqui na 2002 Igual na 98? Na 98 eu gosto muito de jogar com o Shang Porque ele é muito apelão, cara Tudo bem Oi, caramba Oh, não saiu o soquinho Já saiu a bolada direto Ah, não veio não Oh, oh, oh Ah, se fosse 98 eu tinha dado rasteira Oh, para, Benimaru Tá roubando Oh, ele tá cortando a bolada com o soquinho, mano Que ladrão Vai acabar ganhando, assim Nossa Nossa Eu dei uma cotovelada de um lado O cara morreu do outro Normal, normal Ele tava dentro da área de colisão do golpe, né? É isso que muita gente não entende Caramba, ele fez quando eu tava no ar Ah, Goro Você não é tão ladrão nesse jogo Mas você ainda é um personagem apelão Na 98, o Goro é uma máquina de destruição em massa, né, cara? Mas você tem que ser muito bom Para conseguir fazer Essa destruição em massa aí funcionar Nossa, a máquina... É, bota no level 8 Para você ver o que a máquina vai fazer Fazer um super na sua cara Sem pensar duas vezes Cara, eu não sabia que o Kim ia parar Nas costas do Goro Aquela hora Para Será que eu tô perdendo mais giro que ele? Isso Aqui também Aqui na 2002 É o ano do Kim, né, cara? Aqui é o ano do Kim Pra quem Pra quem aprendeu a jogar direitinho Nossa, vocês são irmãos, cara Um seguiu pelo caminho do Taekwondo E o outro pelo caminho do Karate Eu não sei fazer o hiper do Kim Não, não Ai, ai Nem lembro como que é o hiper Eu nunca aprendi a fazer os hiper não, cara E vocês estão vendo que eu mal tô fazendo sequência Estourando barra Porque Eu só sei fazer com uma meia dúzia de personagens Ih, rapaz Assim como o Kim parece o irmão do Kyo A Vice parece a irmã dele também Eles são tudo a cara um do outro Eu queria até hoje saber o que que o O que que o Ah, acabou A barra estourada acabou Se não já tinha sido especial E acabado logo essa luta O que que o Saiso fala com a Vice? Que a Vice A Vice gospe no chão Quando o Saiso fala com ela Tipo Será que durante o período Que ela era secretária do Rugal E o Saiso trabalhava pro Rugal Aconteceu alguma coisa, cara? Pra mulher ter nojo do véio? Ih, rapaz Só fui parar pra pensar nisso hoje, hein Pula É, vamos com a pula O Yori O Yori não vou falar nada O Yori foi criado O Yori foi projetado especificamente Pra ser ladrão Tanto que Chegou uma hora que perdeu a graça Jogar com o Yori Porque É muita vantagem Ai, ainda vai ver o porradão Tudo bem Pena que veio a cruz justamente Contra a Angel Ah, eu queria que ela morresse na defesa Agora já foi Nossa senhora Eu falei que não sei jogar com as duas E a máquina mandou as duas É com você aí, com a K499 Agora você vai ter que vencer sozinho essa luta O K499 é um personagem projetado Pra quem não sabe jogar cofre Ah, mas ele tem um monte de combos complexos Claro, mas Os golpes não complexos Dele já são apelões É pra que qualquer um consiga roubar Cara, o meu irmão fica muito bravo Porque os comandos do super do K499 São iguais Só que um é com chute e outro com soco Esse que eu fiz agora O escudo é com soco É o mesmo comando É o mesmo comando do Giz Do Rage Storm Ou Giz Storm Como eu gosto de falar Eu chamo de Giz Storm E... Só que eu não faço esse comando Eu faço dois diagonais pra trás E diagonal pra frente Duas meia lua pra trás, não tem? E diagonal pra frente Porque funciona esse comando E... E sai Aí é só... Aí é só apertar Soco ou chute Nossa Ele usou um golpe que segura Sacanagem E aí eu faço esse comando Eu ensino todo mundo A fazer esse comando E o russo fica tentando ensinar Ficava, né? Hoje ele não joga mais cofre Ele ficava tentando ensinar O comando mais complexo Eu falei Cara, você tá brincando O nego vai quebrar o controle da máquina Até conseguir fazer isso O que você tá falando, cara Como que é a arma mesmo? Agora eu tô tentando me lembrar O comando da arma Na 99 eu lembrava Tudo bem A arma de fogo que ela O tiro que ela dá no cara caído Não arranca porcaria nenhuma de vida, né? Eu lembro que eu joguei o Tekken Tag 2 No Wii U Eu ainda tenho ele aqui E... Dava pra você equipar Uma arma de fogo No personagem Só que o tiro arrancava Uma miséria de vida E nem era muito fácil De pegar Ah, pelo menos Causar um pouquinho de dano a mais Porque provavelmente eu vou perder Caramba, Atena Não precisa abrir a guarda Assim, não Ah, não Agora Agora é definitivo Eu falei muito tempo atrás pra vocês Que a traseirada da Atena, né? Pra quem não sabe É só você segurar pra baixo Com um chute fraco no ar Que ela bate com a bunda No adversário Vocês viram que O super da Da whip Ele é feito pra Engolir qualquer ataque Que o adversário faça E a Atena ganhou Com a traseirada É realmente Atena wins aí Não Cara Tá aí um trauma Tá aí um trauma de Tá aí um trauma da 2002, hein? Não Caramba Achei que ia acabar o efeito Especial da Atena na 2002 Trauma de muita gente Cuidado que ela tem mais uma barra Cuidado que ela tinha mais uma barra ali Duas, né? Caramba O super da Atena na O super da Atena na 2002 Era uma roubalheira muito grande, cara Que ele cortava quase tudo É, chegamos no rogal Cris e Kassam bom Nossa O Cris normal é muito apelão aqui na 2002 Mas o louco também tem suas vantagens Cris louco Não Ai, cara Eu achei que ia tomar Ah Acertei ele muito antes da hora Aê Tem que pegar Antes do Rugal Botar o pé no chão Caramba Ele engoliu Ele engoliu O Shuriuki do Cris ali, cara Que sacanagem Não Ah, o Rugal não tá nem com o barra cheio ainda Coitadinho Oh Acabei escapando acidentalmente Ué, por que que eu tomei? Olha Olha a falta de costume O que que faz, cara Olha o que que a falta de costume faz Parece que o Rugal Tá consolando o Cris ali Tipo Calma, garoto Você vai ter outra chance Nossa Os golpes do K O K tem uns combos grandes Mas ao mesmo tempo Para 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 o Rugal Não arranca porqueria nenhuma de vida Os golpes dele Olha só Pega certinho Isso Ah, ele pega no ar aqui Tinha até esquecido Se o Oculus pegar o cara no ar O especial continua Porque era um desperdício, né, cara Não Ah, como que eu erro o tempo do combo assim Ah, falta de prática E o ai Ele só tem uma comemoração aqui Nossa senhora Como que eu vou ganhar com o Kenzo Eu fiz o meu Vocês viram que é seu no counter? Ele simplesmente engoliu O Toriuk do Kenzo Ah, não Se eu perder essa luta aqui Vai ser muita Ah, tá Se eu perdesse essa luta Seria muito Muita marcação, cara Por ter errado Eu tentei fazer o super dele ali Mas ele caiu do lado errado Caramba, o helicóptero está na diagonal Ah, não É a visão de cima, né Ficou estranho Me parecia que o helicóptero estava na diagonal Fugindo da Da explosão E o engraçado é que no final Eles colocam que o general É que estava em missão E derrotou o Rugal, né Eu sempre lembro o pessoal Que na KOF 2002 Os personagens não tonteiam Mas ainda assim Foi necessário colocar as animações De personagens tontos Por causa do Ryo, cara O hiper do Ryo tonteia o adversário Então Só houve a necessidade De colocar as animações Dos personagens tontões ali Por quê? Por causa de um personagem Do jogo todo Você não podia ter dispensado Esses sprites deles aí E sobraria um pouquinho De espaço Dentro do cartucho E que cartucho, hein Ainda bem que eles colocaram Algumas piadas No zeramento do jogo Pra gente ficar esperando, né Nossa Sem problema Que sadismo Esse é um dos melhores, cara Bora Por que isso nunca aconteceu antes, né Caramba, mas Fugindo dá mais, né Só desarrumou o cabelo Do Seth Ou Seth Isso é que é cara insistente, hein Desistiu Porque E ela é casada Mas tudo bem, né Cara, a Leona Agindo igual o Caju A sacanagem Leona louca Opa Tá um gelo ali Que eu vi, hein Se a pessoa Se o Terry soltasse O Power Ranger De gelo Olha o sorrisinho Do Rugal É muito É muito Esculhambação Esse zeramento aqui Cara, eu adoro Agora já foi Claro que tem mais ceninhas, né Você tem que zerar o jogo Várias vezes Pra conseguir ver tudo Então, é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseiros do Catinho O link tá aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui E curta os cards E curta os cards